Alô galera, diga aí JP, onde você está menino? Eu estou aqui na ASPM de Barra do Garças para mostrar para vocês um dos clubes mais bonitos que tem aqui em Barra do Garças. Eu estou falando aqui da ASPM que cada vez mais a diretoria vem trabalhando para a realização e claro, para aqueles que são associados aqui do clube, nós já mostramos aí como é que era a entrada aqui, o hall de entrada da ASPM. Hoje vocês podem ver como é que está ficando para receber aqui não só questão dos associados, como aqueles convidados também. Vocês vão ver que falta ainda um pouco ainda, nós acompanhamos todo o trabalho, aqui é onde vai ser a entrada, onde vocês vão fazer a identificação e aqui vocês vão ter aqui logicamente o reconhecimento facial, tecnologia de ponta para melhorar a qualidade e dar mais segurança a quem são os associados. Deixa eu falar aqui como é que é o nome do senhor? Jamilto. O senhor Jamilto está aqui fazendo a segurança, por enquanto as pessoas ainda estão com a identificação ainda, pegando autorização, tem que ter autorização para entrar, né? Sim, aqui é o seguinte, todo associado tem direito de convidar seus, o associado convida quem eles quiser, né? Então é mais ou menos, quando é independente, ele pode entrar com duas, três pessoas e o associado ele tem direito de vir com oito até dez pessoas também. Tá joia, obrigado, eu posso entrar aí para mostrar para o pessoal? Pode entrar sim, tem todo direito de mostrar para o povo para ver que aqui é um clube de maior potencial. Aê, obrigado, obrigado. E a gente vai entrar aqui agora? Nós vamos mostrar para vocês que nos acompanha, mas antes, deixa eu pedir para vocês que não é inscrito aqui no canal do YouTube do JP, que você possa se inscrever aí no canal do YouTube, clicar no sininho para estar sabendo novos vídeos, novas dedicações, deixa um like, deixa um joinha para o JP e deixa aí seus comentários, né? Nós estamos fazendo umas imagens aí aérea para vocês, para que vocês possam ver, né? Como é que é o clube aqui da ASPM, né? Dos servidores públicos aqui de Barra do Garças, né? Nós estamos praticamente chegando aqui nesse sábado, né? Geralmente aqui nos finais de semana, é que acaba tendo bastante, né? Bastante pessoas, bastante os associados, né? E nós estamos mostrando para vocês que nos acompanham aqui nas redes sociais, em especial ao canal do YouTube, né? E eu vou dizer um negócio para vocês, né? Não é fácil manter um clube desse. Então, eu quero aqui parabenizar toda a administração, né? São vários administradores aqui, desde a direção da diretoria, que estão nos concedendo permissão para a gente mostrar aqui o clube da ASPM, né? E aqui é uma das piscinas onde as pessoas vêm, né? Para tomar seu banho, os associados, os convidados e tem algumas restrições, né? Que são colocadas aqui para que as pessoas possam desfrutar dessa beleza que tem aqui, né? Está aí, nós estamos fazendo esse registro para vocês neste sábado, né? Onde praticamente os seguidores do JP gostam de manter sempre bem informados, né? Estamos aí registrando para vocês que nos acompanham. Mais uma vez, pedi para vocês, se não for inscrito, que vocês possam se inscrever aí no canal do YouTube do JP, clicar no sininho para estar recebendo novos vídeos, novas notificações. Deixe um like, deixe um joinha para o JP e compartilhe aí os trabalhos do JP do Araguaia, né? Os vídeos do JP e siga também, nós estamos no Instagram, Facebook, Twitter, né? Aí no canal do YouTube, mostrando tudo para vocês que nos acompanham. Tati, né? Estamos aí? Bom, e por aqui nós vamos encerrando os nossos trabalhos, né? Sempre pedindo a vocês, se não for inscrito, que possam se inscrever aí no canal do YouTube, clicar no sininho para estar sabendo novos vídeos, novas notificações, né? Deixe um like, vai lá nisso. Vamos dar uma girada para cá, Cauã? Vamos mostrar aqui a galera. E pode mostrar vocês aí? Pode? Olha aí, vai lá, Cauã. Desce aqui que é para mostrar a turma aqui, ó. Estão aqui nesse clube sensacional aí, estão se curtindo, né, galera? Se não for meu seguidor, seguem eu lá, viu? Valeu, galera? Aê, né? Bom, e aqui nós vamos encerrando os nossos trabalhos, né, Cauã? As imagens, Cauã Godóis, Tati Godóis e Luísa Godóis. Fique ligado que em breve tem mais vídeo do JP do Araguaia. É nóis que filma, vocês que assistem. Valeu, galera? Até o próximo vídeo.